E aí, sobreviventes! Beleza? Estamos aqui no Food Trunk, que está com cena aqui no Parquetão Queso, em Campinas. A gente veio comer, mas a gente veio ver bastante coisa para passar para vocês. Vamos tentar reproduzir algumas das receitas também, mas por hora vem com a gente para dar uma conhecida em todos os lugares que a gente vai passar. A Nina está com a gente. Vamos comer! E ela veio com a gente, meu irmão está aqui. Vai comer! E aí, Mariana. Está chovendo, mas ainda estou com ele. É só vai! Não, não, não se tira depois. É muito tempo, mas eu vou passar e vir. Música Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Bom, gente, chegamos ao finalzinho do nosso segundo dia aqui. E não é o último dia do podcast. A gente já deu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí